e auxilia muito. Já que o assunto é trânsito, eu vou dar um pulinho pra conversar com a Roberta Cunha agora, que também participa com a gente. Roberta, vem pra cá, vem pra tela. Um homem ficou gravemente ferido em um acidente com uma máquina agrícola. Foi aqui na nossa região, né? Onde e como aconteceu isso? Bem-vinda, boa noite. Wagner foi uma abatida frontal entre um pulverizador, maquinário agrícola e um carro. No trecho da rodovia que liga o distrito de JS, interior de Tupancy, à cidade de Cascavel. A pancada foi tão violenta que o maquinário e o carro ficaram ali com a frente todas destruídas. Estariam, então, nesse pulverizador duas pessoas que foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves, mas o motorista do carro foi levado pro hospital com ferimentos graves. Agora, a causa desse acidente passa a ser investigada. Volto com você. E foram vários acidentes nas últimas horas, principalmente o balanço do feriadão. Começamos com essa operação antes do feriado de finados, que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Números assustadores, principalmente o que diz respeito à inadimplência, pessoas que não pagaram os débitos dos veículos, pessoas com multa. E principalmente imprudência, que causou acidente e não somente multa. Aí sim, a gente fala de ultrapassagem em local proibido, ultrapassagem forçada e também o pessoal que bebeu e assumiu a direção.